B.E.S.A. 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 The B.E.S. Lovers Channel DJ Evandro Félix O Poder do Sol A.B.E.S.A. The B.E.S.A. 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 The B.S.A. The B.S.A. The B.S.A. The B.S.A. The B.S.A. The B.S.A. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Epidemi Sound Victory Records Breaks your town Outro Music E aí 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 E aí